Devido a pandemia do coronavírus, o novo Chevrolet Tracker, fabricado agora no Brasil, foi lançado essa semana virtualmente. Confira. Sem poder fazer seu lançamento tradicional com a presença da imprensa, concessionários e convidados, a Chevrolet inovou e apresentou por streaming sua grande aposta para o mercado brasileiro em 2020, o novo SUV Tracker. Durante mais de uma hora, a diretoria da montadora fez uma completa apresentação do novo Chevrolet Tracker, mostrando os detalhes do veículo e os preços que serão praticados. O novo Tracker chega com potencial para liderar uma verdadeira transformação no segmento de SUVs. E isto porque o modelo da Chevrolet foi completamente atualizado e seu novo conjunto antecipa tendências nos quesitos mais valorizados pelo consumidor. Design, segurança, conforto, conectividade e desempenho. Agora fabricado no Brasil, o novo Chevrolet Tracker vem com novo design, muitas tecnologias, equipamentos de segurança de carros superiores, como sistema de frenagem autônoma de emergência e alerta de colisão. O novo Tracker chega com duas opções de motorização turbo, 1.0 e 1.2, duas opções de transmissão de 6 marchas, manual e automática e quatro opções de acabamento, versão de entrada, LT, LTZ e Premier. Tanto na cidade como na estrada, de acordo com o Inmetro, o novo Tracker é o SUV Flex mais econômico. Para a carroceria há um leque com sete opções de cores, incluindo a de lançamento Azul Power, exclusiva do modelo topo de linha. Novo Tracker, mescla robustez, esportividade e elegância, tudo com muita personalidade. Começa impressionando pelo porte, já que o modelo cresceu em comprimento e na largura, enquanto a altura foi ligeiramente reduzida. O SUV passa a ser feito na fábrica da GM em São Caetano do Sul, São Paulo, dentro já do conceito de indústria 4.0, que agrega principalmente produtividade e qualidade na execução. O novo modelo estreia com uma nova família de motores turbo, que o deixam até 17% mais econômico. São duas opções de propulsores Ecotec 3 cilindros, 1.0 turbo com 116 cavalos de potência e 1.2 turbo com 133 cavalos. Esta última disponível exclusivamente com transmissão automática. Na configuração de entrada com transmissão manual, o novo Tracker mostrou rodar médias de 14,8 km por litro com gasolina e 10,4 km por litro com etanol, em perímetro rodoviário, e até 13 km por litro e 9 km por litro, respectivamente, em trechos urbanos. Com transmissão automática, em trechos urbanos, as médias de consumo do novo Tracker 1.0 turbo são 13,7 km por litro com gasolina e 9,6 km por litro com etanol. Já o modelo 1.2 turbo percorre, na estrada, médias de 13,5 km por litro com gasolina e 9,4 km por litro com etanol. Quanto ao comportamento em acelerações e retomadas de velocidade, o novo Tracker 1.0 turbo se destaca em relação a outros modelos turbinados ou a modelos até 1,8 aspirados. A aceleração de 0 a 100 km por hora é feita em 10,9 segundos. O novo Tracker chega com um importante diferencial competitivo. É o primeiro SUV do mercado a alcançar o quarto nível de conectividade, o mais alto disponível até então, incluindo Wi-Fi a bordo. Música